Tenho lá no meu canteiro Flores lindas de pôr ao peito Semei cravos e sucenas E outras flores mais pequenas E lindos amores perfeito Tenho lá no meu quintal Uma rosa e rechatada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Um verão de outro igual Tenho lá no meu quintal E aquela linda roseira A rosa depois de seca Foi-se queixar ao jardim O jardineiro lhe disse Para se livrar dos chatices Tudo tem princípio e fim Tenho lá no meu quintal Uma rosa e rechatada Que dá rosas tantas, tantas E também dá rosas brancas E dá rosas encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal E aquela linda roseira